Oi gente, tudo? O vídeo hoje é pra falar sobre a minha mudança de cabelo. Quem me acompanha nas redes sociais já viu foto e tal. Aqui no YouTube mesmo eu passei um vídeo na frente, um vídeo de look, e eu já tava de cabelo curto, então ficou meio sem explicação aqui. Vou aproveitar hoje pra contar tudo o que aconteceu, mostrar como eu tirei os dreads. Então, vamos lá? Então, gente, fiquei chocada, inclusive, porque eu liberei o vídeo, mas eu já tinha liberado dois dias antes foto do meu cabelo e tal, e comentei no Snap, postei no meu Facebook, postei na fanpage, postei no Instagram, e mesmo assim, quando eu liberei o vídeo, teve gente que falou assim, meu Deus, cadê os dreads e tal? Então, vocês não me acompanham nas outras redes sociais, porque eu expliquei um pouquinho antes, já que o vídeo pro YouTube leva um pouco mais de tempo, precisa da edição, precisa subir e tal, então eu resolvi explicar tudo quando eu liberei a foto já. Então, quem ainda não me segue no Snap e no Instagram é Fer Cusma, eu vou deixar escrito aqui, me segue lá, que vocês têm as notícias em tempo real, sabe? Porque até subir pro YouTube, eu que sou uma pessoa aflita, vocês acham que eu vou fazer um cabelo novo, sei lá, ou uma maquiagem, eu vou conseguir esconder até a hora de liberar o vídeo? Não! Então, acaba aparecendo nesses vídeos assim antes, no Snap ou em foto no Instagram, me segue lá pra saber de tudo em tempo real, então, hein? Então, eu comentei, eu postei a foto e eu, inclusive, disse que eu sei que tem muita, muita gente que amava os dreads, mas ninguém amava eles mais do que eu, então se eu tirei é porque eu tenho um motivo mesmo, e também fora isso, né, tem comentários que eu nunca faria pras pessoas, tipo assim, ai, meu Deus, por que você tirou os 10, tipo, sua vida acabou agora, você tá horrorosa? Não, gente, sabe? Tipo, poxa, poxa! É, seguinte, então, por que que eu tirei os dreads? Já tinha alguns meses que eu estava reclamando muito, eu estava muito sacuda por um motivo. Como eu já expliquei pra vocês em outros vídeos, vocês já me acompanharam em vlog também, viram o trabalho que dava pra lavar, secar e tal, é, o meu cabelo tá muito curto, tava mais curto ainda quando eu coloquei, né, e o meu cabelo é um pouco liso, digamos assim, né, então, é, os dreads estavam escapando, e eu que fazia manutenção, porque também se eu tivesse que pagar toda vez que eu fosse lavar o cabelo, que tava escapando alguns, né, de 40, 50 reais, manutenção era, né, e eu sabia fazer, só que dava trabalho. Então, o que acontecia? Cada vez que eu ia lavar o cabelo, uma vez na semana, inclusive, né, como já comentei aqui, é, eu dava uma olhada, porque alguns já estavam meio frouxos e já tentava arrumar com a agulhinha de crochê, e isso leva tempo e machuca o dedo e tal. Beleza. Então, eu não podia decidir, eu quero lavar o cabelo agora e ir correndo, porque se eu molhasse, ele ia ficar pesado e ia fazer cair todos aqueles que já estavam meio soltos. Depois eu ia ter que esperar secar bem o cabelo pra poder prender, porque fazer manutenção quando o cabelo tá meio molhado, ou tentar colocar o dread de volta, o seu cabelo natural, até o cabelo do dread mesmo, do aplique, ele tá molhado, parece que ele fica elástico, e você fica puxando, estourando e não consegue prender, fazer o que você faria com o cabelo seco. Então, não indico ficar mexendo, fazendo manutenção ou tentando prender dread em cabelo molhado. Melhor deixar tudo secar bem. Aí, então, o que eu fazia? Eu tentava arrumar antes de entrar no banho, dava aquela arrumada pra evitar que caíssem muitos. Tomava banho, na hora que você molha, fica pesado pra cacete. Só o cuidado do dread já é mais complicado. No meu caso, tava chato porque ficava caindo assim, então não é todo mundo que fica caindo assim, porque o meu tava curto mesmo. E aí, eu conheço a menina, inclusive, que fazia manutenção em mim aqui, eu fiz acho que duas vezes, sei lá. Ela também tem o cabelo curto e o dela também cai sempre, ela falou. Então, não era problema que eu não sabia arrumar, por exemplo. É que era a situação ali. Então, eu saía do banho e normalmente já caía alguns, pelo menos uns quatro. Sem contar que daí eu tinha que fazer uma manutenção na cabeça toda e pegando, vendo algum que já tava mais frouxo. Poucos dreads estavam absurdamente presos. Tanto que na hora de tirar, poucos me deram trabalho. A maioria foi muito rápido. Então, eles ficavam caindo muito fácil, dava trabalho. Então, eu nunca podia falar assim, ah, eu vou sair, então eu só vou lavar o cabelo aqui e vou sair. Porque, por mais que eu não ligasse e saia o cabelo úmido, o cabelo ia sair despedaçando, sabe? Tipo, eu ia ter que cuidar bem. Eu não podia só prender e ir pra uma balada, sei lá, qualquer coisa assim. Ia acabar caindo tudo, eu ia perder os apliques ainda, entendeu? Então, tinha que me programar. Eu precisava de um dia pra fazer isso. Então, tipo, pô, o dia que eu tinha que limpar a casa, que gravar um vídeo que... Se eu tivesse o cabelo molhado, tipo, eu lavei o cabelo agora pra secar, agora, durante a madrugada, amanhã cedo, tá pronta pra eu acordar cedo, fazer uma make e gravar um vídeo pra vocês. Não, eu ia ter que ver o cabelo, o cabelo tá caindo, às vezes caiu um cabelo aqui da frente, tinha que secar bem, então pra poder prender de volta, pra poder gravar o vídeo. Então, tava empatando um pouco a vida, sabe? Tava dando muito trabalho. E eu acho engraçado, né? Porque é aquele negócio, todo mundo acha que dread é cabelo de porco, de preguiçoso. E eu até comentei isso no Snap. É muito, muito pelo contrário. Lógico, tem gente que faz, deixa lá e foda-se, né? Mas se você faz por estética, como era o meu caso, porque eu acho bonito, você vai querer cuidar, manter bonitinho, e principalmente, você vai continuar sendo higiênico do jeito que você é. Então, você tem que lavar o cabelo com a mesma frequência. E eu não conseguia ficar mais tempo sem lavar o cabelo. Então, eu acho, assim, que o meu dread era mais limpo que o cabelo das meninas por aí. De muita menina por aí que faz, tipo, uma progressiva da vida ou chapinha, sabe? Aquelas que só faz no salão, e daí fica esperando um tempão pra lavar, aquele cabelo ceboso, assim, o meu dread não. Era limpinho, cheiroso, arrumadinho, tudo certinho, pintadinho, tudo... Então, ele dava muito, muito, muito trabalho. E foi isso, eu fui cansando, fui cansando. Tipo, eu fui pra praia, não podia mergulhar, porque eu pensava assim, Ai, se eu mergulhar agora, vou ser obrigada a lavar o cabelo agora. E daí, eu vou ser obrigada a secar, a fazer a manutenção, a arrumar. E tipo, ai, eu tô na praia, eu quero ficar de boa, sabe? Ou, ai, eu quero ir na piscina. Tá, eu vou entrar. Tá, mas daí eu vou ser obrigada a lavar. O que que eu ia fazer amanhã? Porque daí amanhã eu já anulo o dia, penso em secar, penso em arrumar o cabelo. Sabe como? Então, não tava valendo a pena. Eu tava me amando de dread pra mim, tava lindo, tava combinando demais, demais. Mas, sério, eu tava muito feliz. Só que foi isso, gente. Me venceu pelo cansaço. Eu não tava aguentando mais. Não tava dando conta de cuidar, não. E vocês sabem que desde que eu coloquei eles, era com a ideia de esperar meu cabelo crescer, porque eu não tava fazendo nada no meu cabelo. Então, agora, eu vou colocar uma foto de antes, dos dreads e de agora. Seis meses passaram. Eu já falei, dread não é um tratamento capilar, né? Tipo assim, ah, pra ajudar a crescer. Mas ele acaba pesando. Só que do mesmo jeito, em seis meses, meu cabelo teria crescido isso se eu tivesse sem os dreads. Talvez até um pouco mais. Antes de continuar falando, 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 eu vou pôr pra vocês um vídeo agora. Deu tirando alguns dreads pra vocês entenderem como é. Mas eu já expliquei em outros vídeos aqui, porque eu já fiz isso antes. Dessa vez meu cabelo tava curto. A primeira tava comprida. Então, eu só cortei as partes que eu tinha certeza que era aplique e fui desmanchando desde a ponta. Por exemplo, agora eu conseguia sentir e desmanchar e tirar o aplique. Antes, não. Eu tive que cortar ou teria que desmanchar o cabelo desde a ponta pra evitar de cortar seu cabelo mesmo. Por exemplo, faz de conta que eu tô com o meu cabelo aqui. E tem esse aqui, eu sei que aplique. Tudo aqui eu sei que aplique, mas tá muito bem preso com o meu cabelo. Então, aqui deve ter cabelo meu misturado também. Então, ao invés de eu cortar aqui onde eu sei que aplique, eu pego e corto mais aqui embaixo. Ainda vai ter um tanto de aplique aqui que vai perder, mas aí você vai desmanchando desde a pontinha, entendeu? Quem tem cabelo comprido assim. E então, agora eu vou pôr mostrando como é que eu desmanchei. Vai. Tô tirando meus dreads. Nesse momento eu já tirei, vamos ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dreads. Tá? Todos inteiros, porque não embolou bem a emenda, né? Eu vou deixar a foto do meu cabelo antes e depois e tal. Ainda tá o processo, vou aparecer com o cabelo arrumado depois. Mas assim, meu cabelo tava bem curtinho, bem junzinho mesmo e todo repicado. Então, aqui ele era mais curto que aqui mesmo. Tá? Então, eu tô cheia de creme aqui, mas eu vou continuar tirando e vou mostrar pra vocês. O que eu tô usando pra tirar? Um pentinho que tá todo ferrado. Já tem isso aqui de cabelo. Ó, vou mostrar tudo que caiu. Foi isso aqui por enquanto. Eu vou guardar pra mostrar no final pra vocês, tá? E eu tô usando esse creme porque eu tinha em casa. Das outras vezes eu usei cremão baratão mesmo. Aqueles potão de 1 real, sei lá, 5 reais. Só tô usando esse porque é o que eu tinha aqui. Bateu aquela loucura. Eu queria fazer, queria fazer. Então, eu já expliquei os motivos mais ou menos pra vocês, mas eu queria mostrar o processo. Eu vou pedir pra eu ler, gravar eu tirando um deles. Mas, é isso. O meu tava fácil porque meu cabelo tava curto. As emendas da maioria deles ainda apareciam, tanto que toda hora caía. Então, tá sendo super fácil, super rápido. Ó, gente, como já falei pra vocês, as emendas do meu cabelo dá pra perceber. Onde é que o dread eu vou enfiando o dedo. Alguns caem muito fácil. Mas, pra todos funciona do mesmo jeito. Eu pego um pouco de creme e passo aqui onde tá emendado. Pra não ficar puxando, não ficar quebrando mais, né? Mas, passando assim. E eu pego o pente e vou puxando devagar, tentando quebrar o mínimo possível. É, quem for fazer, tirar do cabelo longo, tem que ir desmanchando dessa pontinha com o creme, ó. Assim, penteando. Então, vocês viram que realmente não tem mistério e que realmente não precisa cortar. Se o teu dread não leva a ser, aquelas coisas assim que eu nem indico fazer desse jeito, não tem necessidade disso. Se o teu dread é normal, de linha ou só de cabelo, assim, dá pra desmanchar tranquilamente. É, detona o cabelo? Detona. Só que o meu, ó, o meu até não tá com o aspecto mais bonito do mundo. Porque eu sei que ele de um formato quis mudar agora. Então, eu já deixei ele, já expus ele bastante a calor, prancha e não sei o quê. Mas, e também eu tô com um produto aqui, ó. Olha, vocês vão ver que ele tá durinho. Pra fazer isso, entendeu? Porque eu gosto de ir fazendo e ficando com mais volume aqui. Olha, adoro isso. E, então, eu tô com um shampoo seco, aliás, que eu vou gravar vídeo. Me digam se vocês querem, né? Porque eu conheço alguns produtos pra dar volume e eu gosto muito. E isso não é só pra, tipo, cabelo curto. Tem gente que gosta de fazer na raiz, deixar aquele aspecto mais bagunçadinho, mais padrinho. Então, esse tipo de produto serve. Então, se vocês quiserem, me conta que eu gravo. Então, é por isso que ele tá mais durinho. Mas, o legal disso aqui é que se eu passar a escova, ele volta ao toque normal, sabe? Não tá sujo, não é, tipo... Não é que um spray, um fixador vá sujar, mas é um outro produto que vai grudar ali. Isso aqui não é, então... Eu achei bem bom. Mas, enfim, ele não tá com o aspecto do logo que eu tirei. Mas eu achei que tava absurdamente bom o cabelo na hora que eu tirei, sabe? Brilhoso. Eu não sei se é pela cor dele, sabe? Ou se porque realmente foi fácil de... Não tava muito bem embolado o aplique no cabelo, então não chegou a detonar muito. Mas foi muito fácil de tirar. Caiu o cabelo. Da primeira vez foi muito pior, né? Porque o cabelo era muito mais comprido, mas caiu isso aqui. Tá meio molhado, hein? Eu guardei tudo pra mostrar pra vocês? Guardei. Tá meio molhado, então tá cheio de creme, né? Ele tá, tipo, aparecendo pouco. Mas dá pra saber se era do aplique ou do meu cabelo? Não dá pra saber. O que eu sei é que é o seguinte. A gente perde muito cabelo no dia a dia, né? E no dread o cabelo cai e fica preso no rolinho. Então na hora que você vai tirar, vai cair muito cabelo que já estava solto. Não é porque tá quebrando. Vai ter cabelo que ficou ali, que era do aplique, às vezes você não sabe. E vai ter uma parte de cabelo que é seu quebrado mesmo. Mas eu achei que não detonou o meu, porque vocês repararam na foto que eu mostrei antes, está exatamente o mesmo corte, inclusive, sabe? Não perdeu nem o formato do corte. Então, não detonou. Foram seis meses aí e não detonou muito, não. E aí, tinha umas partes manchadinhas, né? O que eu fiz agora, depois que eu tirei, tinha umas partes manchadas. Então eu ia passar só tonalizante castanho escuro. Mas eu passei tinta porque eu não achei o tonalizante. Então ele tá todo... Vou virar, tá, gente? Eu nem sei como ele tá atrás. Passei, então, a tinta castanho escuro mesmo, porque eu não achei o tonalizante no dia que eu queria lá. Só pra igualar ali as partes que estavam manchadas, porque tava dentro do rolinho e não deve ter pego bem a tinta. E o que que eu fiz? Vou pôr um vídeo agora, eu no salão. Vou explicar pra vocês. Teve gente que falou, não corta, deixa assim, tá legal, desigual o tamanho. Mas ele continua desigual. Eu vou mostrar o que que aconteceu, tá? Vejam aí, eu no salão já vou tá... Então, eu tinha um pedacinho aqui, aqui, exatamente aqui. Porque seria normal essa parte ser mais comprida, né? E desde o começo eu não consegui deixar essa parte comprida, porque era a parte que tava mais detonada lá, quando eu tinha o cabelo platinado. Então, essa parte sempre tava mais curta que a de trás. E eu tinha que cortar muito a de trás pra deixar essa parte mais comprida. Então, eu deixei um rabinho aqui, digamos assim, sabe? E essa parte aqui tava muito grande pra esse tipo de corte. Por mais que ele seja todo um corte repicado, desbastado, tava um rabo aqui, assim. Vocês puderam ver aí no vídeo o que a Karen tá mostrando. Então, ela só passou a navalha e tirou aquele rabo que tava aleatório aqui. Eu pensei bem em tirar todo esse rabinho aqui, assim, ó, gente. Vou virar de volta. Ele tá aqui nesse lado, tá com o laque, pra ele não ficar aparecendo pro outro lado, por enquanto. Todo esse rabinho aqui, eu pensei em tirar. Pra ele ficar com esse aspecto assim, só. Então, se eu fosse cortar aquele pedaço, era pra ficar com esse aspecto assim. Só que acontece, eu ia ter que usar esse cabelo assim sempre, né? Tipo, esse lado aqui tá mais curtinho já, né? Que já era o corte de antes. Ia ficar sem esse pezinho aqui. Aí, eu tinha que usar esse cabelo assim sempre. Ou, no máximo, prender uma franja, que sei lá. E tá, porque não ia ter mais cabelo aqui. Com esse pezinho aqui... Ai, eu não devia ter passado tanto produto nele pra eu conseguir mexer agora, né? É, com esse pezinho aqui, eu consigo fazer o quê? Eu consigo prender esse rabinho aqui. Consigo prender ele mais em cima também, né? Tipo, bem anos 90, eu postei uma foto assim esses dias. E eu também consigo meio que fazer um coquinho falso aqui atrás, assim, ó. Um grampinho, um coquinho, sabe? Tipo, prender assim, bagunçadinho. Então, por mais que eu goste desse... Exatamente assim, por isso que eu tô com o laque aqui. Pra ele ficar todo pro ladinho assim, não ficar o pezinho aparecendo lá. Então, eu consigo fazer isso. Com o fixador, eu consigo... Laque é bem das antigas, né? Consigo fazer esse penteado aqui, que seria, se ele tivesse cortado, com o laque e tal. Com o fixador. E qualquer coisa, se eu precisar, prender um grampinho aqui. E fica com esse aspecto, como se tivesse só essa pontinha mesmo, né? Então, eu achei melhor não cortar, porque eu ainda fico com aquelas outras duas possibilidades. E porque a minha ideia é crescer, entendeu? Então, não adianta eu querer ficar ajeitando muito esse corte, porque eu quero que ele cresça. Pelo menos um chanelzinho aqui assim, sabe? Então, agora é deixar crescer. Por isso que eu não mexi nessa ponta aqui, mas acho que o corte ficaria mais legal se não tivesse essa parte de trás. Mas é isso, gente. Então, é por isso que eu tô com o cabelo sem dread de volta. Esse é o meu cabelo agora. Tá bem? E os dreads estão guardados. Quando me der a louca, coloco de volta mesmo, porque gosto sim e porque consigo fazer. Então, é isso. Esse é o meu cabelo agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa, demora falando e tal. Ah, a tinta, eu já comentei antes a cor que eu passo. Eu passo castanho escuro. Não é preto, é castanho escuro. E é isso. Esse corte não tem um nome. Já é o corte que a gente fez há mais de seis meses atrás, quando eu cortei meu cabelo curtinho. Porque eu tava com ele platinado ainda. Então, a gente fez um corte porque eu tava com vários cortes químicos em alturas diferentes. Então, ele ficou repicado desde aqui. De cima, ó. Pode ver. Aqui tá desse tamanho. Aqui tá desse. Então, sabe? Ficou. E daí é o que é mais difícil que tem que esperar isso aqui crescer até aqui também, né? Mas, enfim. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você for com o meu cabelo novo, curte o vídeo aí. Se inscreve aí no canal. Compartilha com as amigas que estão procurando um corte curto. Qualquer coisa assim. Ou pra quem tá querendo ver como é que desmancha dread também, né? E é isso. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.